Então, meus santos e minhas santas, nos encontramos uma vez mais para esse nosso momento de oração na certeza da bondade do Senhor, da sua infinita misericórdia e do seu desejo, evidentemente, de vivermos reconciliados e unidos com irmãos e irmãs. Hoje, então, 23º domingo do tempo comum, iniciamos o mês de setembro neste domingo, esse mês dedicado à Bíblia e que temos oportunidade neste mês de vislumbrarmos, de aprofundarmos um pouco mais sobre o livro do Deuteronômio. Mas hoje, nós somos convidados na liturgia da palavra a percebermos que a comunidade que se reúne para celebrar a Eucaristia é uma comunidade constituída por santos e pecadores. Isso é fundamental, evitarmos dentro da própria comunidade aquele espírito de puritanismo. Somos santos porque Deus nos santifica, mas também pecadores porque não correspondemos plenamente ao amor de Deus. Assim, como Deus nos reconcilia consigo, devemos também nos reconciliar com os nossos irmãos e irmãs, buscando dessa forma reconstruir e vamos também reconstruindo sempre de novo a comunidade nessa comunhão plena conosco, com os irmãos e com Deus. O caminho apontado, então, por Jesus é simples e sábio, se queremos seguir. Ele nos ensina a correção fraterna, que é, na verdade, o respeito ao outro e à outra pessoa, que valoriza a comunidade e que, também, nesse mesmo desejo, pode evitar tantas feridas, injustas e tantos desgastes necessários. O efeito, que isso não podemos esquecer, de que o efeito do pecado é terrível na comunidade, causa divisões, causa tanto sofrimento. Porém, há um remédio para curá-lo, que é o perdão, a reconciliação. Perdoar Perdoar não é uma realidade difícil, mas é a única forma de restabelecer a unidade que o pecado rompeu. Por isso, Jesus indica os passos a serem seguidos até alcançar o objetivo da reconciliação plena. A correção fraterna, aquilo que ele aponta, numa comunidade de pecadores chamados a serem perfeitos, como Mateus já nos colocava lá no capítulo 5, versículo 48, É sempre necessária, se quisermos crescer como irmãos e irmãs. O nosso relacionamento deve progredir sempre para podermos ser como uma cidade construída sobre o monte, como Mateus também já colocava lá no capítulo 5, versículo 14. Por isso, a correção fraterna é a melhor maneira de irmos atrás de quem está transviado, que está transviado distante da comunidade, para que não se perca jamais. Para que a igreja continue, então, unida, é que se pratica a correção fraterna, que é, na verdade, um gesto de profundo amor, em vista da construção e da reconstrução da fraternidade. O restabelecimento da fraternidade faz com que os irmãos e as irmãs não estejam mais só. E onde dois ou mais estão juntos, o Pai se alegra e o Filho também está no meio deles. Em tempos de pandemia, meus santos e minhas santas, que de diversas maneiras, poderíamos dizer, que de diversas maneiras somos afetados, e que nos afeta a todos de alguma maneira. Percebemos a necessidade e o valor das pequenas comunidades e também da igreja, em nossas casas, a igreja doméstica. Quando os templos ficaram vazios e as celebrações não podiam ser realizadas, e que hoje, pouco a pouco, estamos retomando em nossas comunidades, Jesus não nos abandonou, e não vai abandonar jamais o povo e a sua igreja. Redescobrimos, neste momento, essa espiritualidade doméstica. E em nossas casas ou em pequenos grupos reunidos, no nome de Jesus, sentimos a certeza da presença do Senhor em nosso meio. Por isso, permaneçamos unidos, vamos buscar a unidade e a reconciliação com os nossos irmãos e irmãs. E, concluindo esse nosso momento de oração, me coloco, como de costume, em uma posição cômoda. Recolho-me, imaginando a casa ali em Cafarnaum, em que Jesus se encontra com seus discípulos, e no meio deles, juntamente, está uma criança, em que Jesus ensina. Peço aquilo que quero, neste dia, com essa oração. É justamente essa difícil tarefa de reconquistar meu irmão, minha irmã, de volta para a unidade. E, buscando tirar proveito, medito sobre cada palavra que Jesus, então, nos transmite. E que o Deus de ternura e Pai de compaixão continue nos abençoando, nos santificando e nos conduzindo ao caminho da unidade, da reconciliação. Tchau! Tchau! Amém.